Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mariana Granito, eu sou nutricionista e eu tô aqui pra te contar uma coisa muito interessante que você provavelmente não sabia. Você sabia que um dos órgãos mais importantes do seu corpo é o intestino? E ele pode ser o culpado de você não conseguir perder peso ou até de você ter uma baixa imunidade? Bem que eu te explico. Pois é, gente. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês de desbiose. Não sei se você já ouviu falar, mas provavelmente não. A desbiose é uma doença da flora intestinal, vamos assim dizer. É quando você tem uma alteração das bactérias do bem que moram no seu corpo. Você já deve ter ouvido falar de probiótico, de prebiótico, mas afinal, o que é tudo isso? No nosso intestino, nós temos uma população de bactérias que moram lá. E a população que mora lá vai falar muito sobre quem você é. Se você tem uma boa flora intestinal, você tem uma imunidade melhor, mais resistência, mais saúde, emagrece com mais facilidade. Em compensação, se a sua flora intestinal tá alterada, você pode ter mais tendência à obesidade, ansiedade, depressão e outros muitos problemas que vão de baixa imunidade e tudo mais. O que é a desbiose? É basicamente essa mudança da flora intestinal. Como que eu posso alcançar, como que eu tenho desbiose? Pessoas que fumam, que bebem, que tomam antibióticos ao longo da vida, que tem uma má alimentação, que não comem fibras, são pessoas provavelmente muito suscetíveis a ter desbiose. Porque se você não se alimenta de uma forma correta, não coloca as bactérias do bem pra dentro, não mantém as bactérias do bem alimentadas, você não consegue fortalecer o seu intestino nesse sentido. E aí a tendência é simples. Se as bactérias do bem estão em menor número, as do mal vão crescendo, vão se multiplicando e vão inflamando cada vez mais seu organismo. Alguns truques a gente tem por aí. Talvez você já tenha ouvido falar do famoso kefir, que é o bichinho do iogurte, que é uma substânciazinha, parece uma canjica, uns grãozinhos branquinhos, que você coloca dentro de um copo de leite para transformar aquilo dali em um tipo de iogurte que ajuda a fazer essa flora intestinal melhorar, colocar essas bactérias do bem pra dentro. O kefir é um probiótico, assim como o kombucha ou kombucha, cada um chama do seu jeito, e outras formas de fermentação que também existem. E existem os prebióticos, que são as fibras que alimentam as bactérias do bem do seu intestino. Então, quando se fala em intestino, lembra que o seu intestino não está só relacionado a se você vai no banheiro ou não, mas existe uma forma de absorção, existe uma alteração celular, existe um monte de coisa que está envolvida. Hoje tem gente que chama nosso intestino de segundo cérebro, de tanta coisa importante que ele faz. E aí, como é que está a saúde do seu intestino? Você tem se alimentado bem? As suas bactérias do bem têm tido força para crescer? Ou você só tem piorado a sua situação e ficado cada vez mais inflamado? Essa é uma pergunta importante para a gente refletir. Porque, afinal de contas, a sua dificuldade de perder peso pode estar numa flora intestinal alterada. E aí não adianta você tomar um monte de remédio para emagrecer, um monte de fitoterápico, fazer uma dieta maluca se você não corrigir a sua flora intestinal. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da importância de cuidar melhor da saúde do intestino, não só pensando em ir ao banheiro, mas também nas coisas que você come para nutrir as suas bactérias. Eu espero vocês na próxima semana. Beijo, gente! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.